Pessoal aí ó, deixa eu explicar uma coisa para vocês aí, que aí a mulher falou assim, ah eu peixe eu não gosto, faz uma sujeira desgraçada na minha cozinha aqui, que você compra o peixe, chega em casa, bagunça tudo, eu vou mostrar uma coisa para vocês aí, a diferença de uma coisa para outra, ó, quando você vai escamar o peixe, pode ser desse ou desse, você faz assim, ó, aí ó, dá uma hora para você ver, ó, a anarquia que vira, ó, mas eu faço assim também, porque aqui, ó, essa tem razão, né mulher, ó, vira uma merda esse negócio aqui, ó, deixa atenção aqui, ó, aí, escabou, beleza, eu escamo com a faca, tem uns que pregam uma tampinha num pau e coisa, dá certo também, aí, aí outro jeito que é, não vai fazer lambança, aí ó, anarquia que virou, sujou, sujou, tudo acaba, acabou com tudo, mas eu faço de dois jeitos, o peixe fica escamado, ó, aí você, se você não quer lambança, faz assim, ó, aí você vai tirando assim, ó, não vai, não, não fica, ó, aí, ó, não é a TV, ó, o peixe vai cair nali, ó, fica fácil da coisa, ó, mulher vai parar de xingar vocês, ó, eu pesquei, isso aqui ia servir de baiana, ó, pesquei com o rapaz que era baiana, ele que me ensinou isso aqui, ó, e eu só fazia igual aquele pião lá, ó, aí, ele que veio lá da Bahia, lá, pescar em São Francisco, lá, ele que me ensinou, por isso que eu falo que foi servir de baiana, porque é uma coisa boa que ele me ensinou isso aqui, ó, solta peixe assim eles lá, ó, parabéns pra isso, porque se não tava me lascando, minha mulher tava metendo pó, minha até hoje, ó, ó, aqui, ó, você tira aqui a fitona, ó, não suja nada, ó, Samuel tá ali, querendo limpar o peixe, ó, olha bem pra vocês verem, ó, aqui, ó, tá vendo? A diferença de uma pra outra é isso aqui, ó, que não vai fazer calambança, ó, na cozinha todinha, ó, escamando traíra, piau, tudo quanto é peixe que tem espinho, ó, escama, quer dizer, Olha como que fica a pele bonitinha. Não, não, fica no jeito, ó, tá vendo? Então foi um rapaz da Bahia que não pescou lá junto, chama Zé Galinha, mora lá em Três Lagos, ele que não aprendeu a pescar com ele, pesquei mais de 10 anos com ele, aí eu aprendi com ele lá, ó, ó. Tá um pouquinho ali nas costas. Você deu uma cortadinha na pele, não... Sem problema, até a gente...